Maternal 2, hoje nós vamos fazer a folhinha número 5 e nós vamos trabalhar o nome. Aqui tem uma tartaruga e no casco dela tem várias letrinhas. Vocês vão pintar a letra inicial do nome de vocês. Vamos colocar primeiro o nome e a data na folha. Agora, a tia Vanessa vai procurar a letrinha V. Eu já achei aqui. Vamos pintar bem bonito. Prontinho! Prontinho!